Vem o Thierry, uma máquina de bater, enchoelhada, vai terminar, vai terminar, é fim de luta! Caiu o desabou, o Vitor, vai terminar, vai terminar a luta! Cainan vai vencer no duelo, é fim de luta! Jungle Fight 115 É nesse sábado, às 20 horas, o bicho vai pegar geral na selva de pedra! Thierry Lucas contra Cainan, vale cinturão! Você vai ver quem será o rei da selva! Fique ligado!